Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. No início do século XVI, na cidade de Jadpur, em Odisha, vivia um homem chamado Bando Mohanti. Embora Bando fosse muito pobre, ele era uma pessoa honesta e espiritualizada. Ninguém sabia qual era seu nome verdadeiro. Ele recebeu o apelido de Bando, que significa amigo, por causa de seu profundo apego ao Sr. Jagannath. Bando se considerava o melhor amigo do Sr. Jagannath. Bando morava com sua esposa, duas filhas e um filho. Ele não tinha prosperidades nem meios de ganhar vida. Ele e sua família sobreviviam somente de esmolas dadas de aldeões. No entanto, Bando era um homem contente. Não tinha preocupações. Ele sabia que seu amigo mais próximo, seu senhor, estava lá para cuidar dele. Certa vez, a cidade de Jadpur foi afetada por uma fome severa. Não chovia há dias. As colheitas começaram a murchar. As pessoas não tinham nada para comer. Havia fome por toda parte. Muitos morreram, outros fugiram em busca de comida e água. Em tal situação, Bando e sua família acharam difícil conviver ali. Finalmente incapaz de suportar a agonia de seus filhos, a esposa de Bando disse. Você continua cantando e falando sobre seu amigo rico, próspero, gentil e generoso, que mora em Puri. Por que não vamos até ele em vez de ficar passando fome aqui? A esposa de Bando não tinha ideia que o amigo de seu marido não era outro, senão o senhor do universo. Ela só sabia que era alguém muito rico e poderoso. E esperava que ele nunca se negaria a ajudar seu marido. Afinal, eles eram amigos do peito. Bando, por outro lado, não queria incomodar seu senhor com seus próprios problemas. Ele sentiu que seria uma coisa muito egoísta de se fazer. Assim, por muitos dias, ele ignorou o apelo de sua esposa. Finalmente, quando a situação começou a ficar muito ruim e ele não podia mais suportar ver a dor nos rostos de seus filhos, ele cedeu. A família de cinco pessoas partiu para seu destino, Puri. Depois de uma caminhada de quatro dias, eles chegaram à cidade sagrada do senhor Jagannath. Estava escuro. O templo parecia magnífico, com sua gloriosa estrutura iluminada por luzes brilhantes. A aura de fé e espiritualidade os enfeitiçou. Por algum tempo, todos deram as mãos e ficaram olhando a grandeza do templo. Centenas de devotos lotavam a entrada principal. Os guardas estavam monitorando os visitantes. Bando queria levar sua família para dentro do Sancto Santorum para ter o vislumbre de seu amigo mais querido. Mas ele sabia que os guardas não permitiriam que ele entrasse, pois estavam vestidos com farrapos. Por isso, ele instruiu sua família a se juntar a ele para oferecer orações do lado de fora. Depois de prestar reverências ao senhor, Bando, junto com sua esposa e filhos, deixaram as dependências do templo. Enquanto procuravam um abrigo adequado para pernoitar, os visitantes chegaram a um local chamado Pendianala. De acordo com o costume, uma enorme quantidade de arroz é cozida no complexo do templo para oferenda ao senhor e aos devotos. O mingau que resta é venado e depositado naquele local chamado Pendianala. Bando decidiu passar a noite lá com sua família. Ele conseguiu pegar um pouco daquele mingau e sua família comeu. Vendo as condições do lugar, que estava vazio e desprovido até mesmo de um mínimo de conforto, sua esposa perguntou. Você fica dizendo que seu amigo é rico, influente e que cuidará de você sempre que precisar. No entanto, ao invés de nos levar para a casa dele, por que você nos trouxe aqui? É porque seu amigo só faz amizade com ricos como ele? Bando ignorou a farpa de sua esposa e respondeu calmamente. Meu amigo teve muitas visitas essa noite. Vamos encontrá-lo amanhã, quando ele estiver livre. Todos foram dormir. De repente, Bando ouviu alguém chamar seu nome e acordou num sobressalto. Estava escuro como o breu. Sua família dormia tranquilamente. Devo estar sonhando. Quem será que me conhece aqui? Murmurou Bando para si mesmo e deitou-se novamente. Bando! A voz era bem distinta dessa vez. Não havia dúvida que alguém estava realmente se dirigindo a ele. Bando levantou-se e olhou ao redor. Ele viu um brâmana de pele escura em pé com um grande prato em suas mãos. Bando, seu amigo, enviou, marra apressada, para você e sua família, uma grande refeição. Por favor, pegue. Ele também lhe assegurou que pela manhã fará todos os preparativos para você. Com essas palavras, o brâmana, escuro, entregou aquele prato. Bando acordou sua família e eles tiveram a refeição mais deliciosa de suas vidas. Ao ver seus filhos comendo, com o coração satisfeito, saboreando cada bocado, lágrimas de gratidão brotaram dos olhos de Bando. Após a refeição, Bando lavou o prato e foi devolvê-lo ao brâmane. Ele o procurou em vão, mas o brâmane parecia ter desaparecido. Bando embrulhou o prato em um pano e colocou-o ao lado dele. Ele então agradeceu seu querido amigo pela gentileza e foi dormir feliz. Na manhã seguinte, houve um furor no templo. Foi descoberto que um grande prato de ouro que era oferecido à Boga, o alimento para o senhor de Aranata, havia sumido. O prato era mantido no Ratna Bandar, no depósito de pedras preciosas e ornamentos de ouro e utensílios. Investigações foram feitas e descobriu-se que o Ratna Bandar havia sido trancado com segurança. Então, como aquele prato de ouro poderia ter sido roubado? E quem poderia ter cometido esse ato tão covarde? A notícia do roubo se espalhou por toda Puri. Gadjapat, Prataparuda, o rei de Kurda, despachou seus soldados para Puri. Bem como as áreas vizinhas para procurar aquele prato sagrado. Um dos soldados, enquanto explorava a área de Pindianala, encontrou Bando e sua família deitados em um canto. Como os cinco pareciam bastante estranhos, sentados amontoados, ele se aproximou para dar uma olhada. E para sua grande surpresa, viu aquele tale de ouro guardado ali, coberto por um pedaço de pano. O soldado agarrou Bando e o sacudiu. Seu canalha, como você ousa roubar o sagrado tale do senhor? Não tem vergonha? Você não tem medo das consequências? O pobre Bando tentou explicar ao soldado, mas não adiantou. O soldado arrastou rudimente até seus superiores. Lá, também as súplicas de Bando caíram nos ouvidos surdos daqueles guardas. Ninguém acreditou nele. Todos pensaram que ele, de alguma forma, conseguiu roubar aquele tale de ouro do quarto Ratna Bandar. E agora, depois de ser pego, estava tentando inventar uma história para escapar. Enquanto ele era arrastado para a prisão, pelas ruas de Puri, grandes multidões se reuniram para ver o criminoso, que não poupava nem mesmo o quarto do senhor. As pessoas competiam uma com as outras, lançando insultos e começaram a jogar pedras no infeliz Bando. Ele finalmente foi jogado na prisão. Sua esposa e filhos foram deixados para fora para sofrer por conta própria. Apesar dele mesmo ter sido submetido a intensa humilhação e tortura, e sua pobre família suportar misérias incalculáveis, A fé de Bando em seu amigo, o senhor de Aganata, não vacilou nem um pouquinho. Ele tinha confiança que o seu amigo lhe daria coragem para enfrentar qualquer situação. Ele esperou pacientemente para que o senhor o salvasse e também a sua família. Enquanto Bando esperava calmamente a libertação, o seu amigo de Aganata, sentado no Ratna Sin Hassan, um assento no altar, ficou muito chateado. Como seu amigo poderia sofrer por sua fé e devoção? Como ele poderia ser tratado tão cruelmente, mesmo sendo completamente inocente? Foi ele quem levou a praçada para seu amigo no tale de ouro. E sem saber a verdade, os poderes constituídos marcaram Bando como criminoso. E estavam submetendo a uma tortura indescritível. Naquela noite, o rei teve um sonho. O senhor de Aganata apareceu voando em seu palácio. Juntamente com seu poderoso Garuda. Ele apareceu diante de Gadjapati e narrou toda a história sobre o infeliz incidente de Bando Morrante. Uma grave injustiça foi feita a Bando, meu amigo inocente. Ele e sua família sofreram por culpa deles. Ele deve ser libertado imediatamente. Todos os arranjos devem ser feitos para que ele e sua família possam permanecer com dignidade e honra. Gadjapati se levantou percebendo que as instruções do senhor deveriam ser executadas imediatamente. Correu imediatamente para Puri. Ele próprio foi à prisão e libertou o Bando. Ele então implorou por perdão e por toda a injustiça feita a ele. Bando e sua família receberam roupas adequadas para vestir e foram levados para o Gatna Sin Hassan. Dentro do templo, lá no Sancto Sanctorum, diante do senhor, Bando disse a sua esposa. Conheça meu querido amigo, meu senhor. Ele não é o amigo mais poderoso, rico, gentil e generoso que alguém pode ter? Eu poderia ter duvidado dele. Eu poderia ter questionado seu amor por mim? Sua esposa olhou com espanto. Então o próprio senhor de Aganata era o amigo do marido dela. Ela se sentiu envergonhada por ter duvidado da fé de seu marido e da bênção do senhor. Ela inclinou a cabeça diante do senhor e pediu por perdão. Mais tarde, Gadjapati nomeou o Bando como Karasoda, ou o guardião das contas do templo. Ele providenciou acomodações para Bando e sua família no portão sul do templo. Os descendentes de Bando continuam ocupados nessa posição de guardiões até os dias de hoje. Legenda por Sônia Ruberti